A ala pediátrica de UTI Covid está com 140% da taxa de ocupação em Mato Grosso do Sul. A Giovanna Dalsaker traz os detalhes. A taxa de ocupação da unidade de terapia intensiva Covid-19 ultrapassou a capacidade máxima na ala pediátrica da rede pública. Com 140% dos leitos ocupados, a quantidade disponível é de 5, mas ao todo 7 crianças estão internadas, sendo 5 com exames positivos para a doença e outras 2 com suspeita. Os dados são do Boletim Epidemiológico, divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria Estadual de Saúde, e mostram que o índice de utilização dos leitos para adultos também é alto, de 97%. São 135 disponíveis para quem tem mais de 18 anos, sendo 109 ocupados por pessoas com Covid-19 e outros 22 por quem está com sintomas da doença. A rede privada de saúde conta com apenas um leito existente na UTI pediátrica da Covid-19 e que está disponível. Na ala adulta, são 40, sendo 26 ocupados por pessoas que testaram positivo para Covid-19 e 4 com quem aguarda o resultado dos exames, totalizando 75% da taxa de ocupação. Todas as macro-regiões estão com índice de ocupação acima de 70%. Taxa registrada em Corumbá, Três Lagoas tem 83%, Campo Grande, 85% e Dourados, 92%. Tchau, 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 tchau.